Mais duas, então vamos fazer meu bem aqui, depois a gente faz menina lenda. Isso, pronto. Meu bem não me quer, meu bem não me quer, sem amor eu vou viver. Não sei se suportarei viver sozinho assim, viver sem os beijos dela, pensei que será o fim. Meu bem não me quer, meu bem não me quer, sem amor eu vou viver. Não sei se eu fui nela acreditar, pensei que o seu amor não fosse acabar. E assim, briguei só pra ver se ela gostava um pouco de mim, mas logo fiquei sabendo que o que ela fez foi ruim. Meu bem não me quer, meu bem não me quer, sem amor eu vou viver. Vou viver, vou viver. Faz as minhas cartas e não me procures mais. Assim, será melhor meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei. Mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz, junto do seu novo rapaz. O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei. Mas se tiver, devolva-me, devolva-me, devolva-me. E a todas as meninas aqui também, né? Tem um monte de gatinhas. Deixa essa boneca, passa-me um favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor, de amor. De amor, de amor. Oh meu bem, lembre-se que existe por aí alguém, que tão sozinho vive sem ninguém. Sem ninguém, sem ninguém. Sem ninguém, sem ninguém. Menina linda, eu te adoro. Oh, menina pura como amor. Sua boneca vai quebrar. Mas viverá o nosso amor. Oh meu bem, deixa essa boneca, passa-me um favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor, de amor. De amor, de amor. Oh meu bem, lembre-se que existe por aí alguém, que tão sozinho vive sem ninguém. Sem ninguém, sem ninguém. Menina linda, eu te adoro. Oh, menina pura como amor. Oh, sua boneca vai quebrar. Ah, mas viverá o nosso amor. 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 Obrigado.